Música Flávia Pucci, tudo bom, Lenda? Prazer ter você aqui. Andréia, quantos anos, Andréia? Muito tempo, né? Vocês trouxeram aqui o Francisco Gomes, que eu acho que é estreia do programa, né? Estreia do programa. Nunca esteve, nunca esteve. Cara, é traumático, você vai ver. É traumático. Mas pessoal, volta, tem gente que volta, Andréia, voltou. Gente, que difícil. Eu acho uma beleza ter um programa que trata de teatro e cultura, como é esse programa. Uma beleza. Uma beleza. Parabéns. E a gente adora fazer. A gente adora fazer. Os vivos e os mortos. Ah, eu queria botar uma irmã, um VTzinho que a gente separou, e precisa me falar dessa pessoa que vai aparecer aí na tela. Cadê o VTzinho? Ah, entrou. Fabinho Brasar, tá agora? Um cara tão importante, que é a universidade. Então, a universidade é o nome dele, né? Exato. A universidade do Tagore. A Andréia vai com frequência para a Índia, né? Você vai? Sim. Eu fiz agora, no começo do ano, minha oitava viagem para lá. Oitava viagem para lá? A chave, né? Foi lá. Você vai sempre para um determinado lugar ou você... Eu vou atrás dos meus professores lá, na verdade, onde eles estão, eu vou atrás. E aí eu passo um tempo também viajando e conhecendo outros lugares. Você circula por lá. Deve ser uma experiência fantástica. Ah, é totalmente. Merece, merece ser visitada. Os Vivos e os Mortos é um conto, é uma história... É baseado num conto do Tagore, homônimo, né? Os Vivos e os Mortos é o nome do conto também lá. A história de uma mulher que acha que morreu. Acha que morreu. Acha que morreu. Olha que legal. Agora, falando um pouco do Tagore, ele delapidou toda a fortuna dele em educação. Exato. E ele mesmo não teve, assim, lá na Índia chama carimbo, né? Diploma, nós chamamos diploma. E ele mesmo teve um carimbo. Então, quando ele iniciou a sua escola, que mais tarde se transformou numa universidade, ele foi cobrado pelo governo indiano, que precisaria dar diploma para as pessoas. Ele falou, mas eu mesmo não tenho carimbo, como é que eu vou dar carimbo? Oi? Um pouquinho para trás. E assim ele iniciou essa escola, assim. Toda a vida dele foi dedicada, bastante dedicada à educação. Uma pena que aqui no Brasil tem pouquíssimas coisas traduzidas para o português do Tagore, né? Tem, tem. Tem até uma quantidade. Tem a parte dos poemas. Os poemas. Contos e poemas. Eu até fiquei surpreso quando soube que era um conto. Eu nem sabia que ele escrevia contos. A gente conhece mais os poemas do Tagore. Mas ele é baseado num enredo, né? Que eu não conheço nenhuma história que conte a história de alguém que acha que morreu. Que acha que morreu. Geralmente se conta a história de um fantasma. De um fantasma. A pessoa não se esquece. O contrário. Contos e filmes que tratam esse tema. É para mim uma coisa inédita. Vocês conhecem uma história? Não me lembro. É uma primeira vez que eu sinto que a gente está tratando um tema assim. É difícil ter uma coisa assim realmente nova, né? Esse tema realmente é um tema novo. Alguém vivo que acha que está morto. Que está morto. Ah, que legal. Clávia, qual é o teu papel na peça? Pois é, eu faço a Kadambi. Essa pessoa. A Kadambi? Kadambi. Kadambi. Essa mulher que acha que morreu. Mas a coisa maravilhosa que ela... Ela achar que morreu. Como ela morreu. Ela não tem mais nada a perder. Não promete nenhum. Ela pode fazer absolutamente tudo o que ela quiser. Então ela perde o medo. A livre. Finalmente escolher. Finalmente ela não tem mais nada a perder. Eu não tenho mais que agradar a ninguém. Eu não tenho mais... E aí ela experimenta o que é estar vivo. O que é estar vivo a primeira vez. Que jogada, né? Que forma de abordar. Porque quando você não tem mais medo. Quando você não fica vivendo pendente do que os outros vão pensar. Como agradar os outros. Eu preciso ganhar coisas. Eu tenho que pensar no amanhã. Você está livre para pela primeira vez sentir a vida. Então eu acho que essa peça é uma celebração à vida. E você fala, nossa, como é que a gente vive pouco estando vivo, né? A gente permite muito pouco. A gente fica muito o tempo todo preocupado com as coisas. A pressão da sociedade não permite, né? Porque é sempre isso. Pensando no outro, o que o outro vai pensar. A gente precisa da aprovação ali para se sentir. E daí você vai se afastando de você mesmo. Você vai se perdendo de você mesmo. Vai se desencaminhando. Vai se desencaminhando. Para vencer, para ganhar. O que seria vencer, ganhar? Para ter status, para ter prestígio. Prestígio, dinheiro, porque eu preciso, porque... E aí você perde o melhor da vida, que é estar presente. Está vivo. Está inteiro. E honrar o teu mais profundo ser, né? Então é uma história, quando eu li, é de uma beleza, é de um encantamento. Filosófico, né? Filosófico. E a adaptação do Kiko Marques é um primor. O Kiko? O Kiko. O Maurício. O Maurício Marques. Ah, grande. Você está pedindo para eu chamar de Kiko Marques? É, eu não sei. Respeito a vontade do autor. E ele conseguiu criar uma dramaturgia fantástica. Bacana. Fantástica. Aprofunda aí muito o conto do Tagore. Dá uma nova perspectiva. Uma nova perspectiva, uma nova dimensão, né? Uma coisa realmente maravilhosa. Andréia, e você, Andréia? Então, eu fui chamada pelo Francisco para fazer Sudra, que é uma personagem... Sudra. Sudra. É, que é uma personagem que no conto original não existe, né? Exatamente. E que foi colocado muito habilmente pelo Kiko. Adorei. Claro. Pela dita aí. É, agradeço muito. Porque é tão raro a gente ter um espaço para dança dentro do aspecto sagrado dela, né? Que é o que a gente está colocando pinceladas ali na peça, né? E a Sudra, ela é uma dançarina decadente. Decadente, quando ela dança num cabaré, nos anos 40, e até lá naquela época, a dominação britânica, onde a maior parte das artes foi... bom, muitas das artes quase que sumiram, desapareceram, porque eram ligadas a divindades que naquela época vitoriana era impossível cultuar. Então, uma parte, uma grande parte das danças, das artes, no geral, quase se perdeu. E ela representa bem essa decadência toda, né? E aí ela dança num cabaré e quando ela não tem o dinheiro suficiente para as coisas, ela vai e se prostitui. Que é o que aconteceu realmente com muitas danças. Com muitas danças. Então, ela acaba sendo uma figura, uma personagem dramática e mais histórica também. Legal. Nossa, está sendo uma coisa, assim, trabalhar com isso, porque é exatamente aquela grande questão entre a dança como... que acabou ganhando os palcos, né? Que é a dança como entretenimento e a dança que era originária, que era uma dança para transformação individual, ligada ao ambiente templar e tal, como isso decaiu. E como ela sofre, como ela acaba se ficando amargurada com tudo isso. Viver essa situação. A peste passa nesse período, então, 1940, por aí? É. Aí é para o Gandhi, para a gente se localizar rapidamente. Pelo amigos. É, contemporâneos. Pelo amigos. Contemporâneos, foram amigos. Você vai mostrar um pouquinho desse trabalho para a gente? Sim, sim. Opa! Você dá um som, aí. Você trouxe a cifra, Verbena? A gente sim. Trouxe a cifra? Não tem? Não foi combinado. Ah, não foi combinado? Então, Atílio, na verdade, na peça, a gente faz com música ao vivo, com a cantora Ratna Bally, que também já está maravilhosa. Exato, maravilhosa. Que estudou na Universidade do Tagore. Então, está ela e a Lourdes Carvalho fazendo a parte de percussão e flauta e a Ratna conduzindo canto e com harmônio. Tá. E, então, é... Nossa, outro grande presente aqui que o Francisco e o pessoal da tradução conseguiu proporcionar para a gente é que é ter essa grande cantora e ao vivo. Não, é um presente, presente de tesouro, está vendo? Entrar em cartazes. É um presente mesmo. Então, a música que eu queria fazer, se ele... Localizar o CD? Acho que não vai rolar, né? Acho que não rola. Consegue jogar som aqui? Não rola? Não, não rola. Não dá. Que pena. Era uma binaya, né? Que é uma das coisas que eu estou utilizando como linguagem lá dentro, que é um gestual das mãos e do canto, né? Com a... É uma coisa que é bem tradicional na Índia e que mostra essa maneira de fazer uma prece através do canto e do gesto, da dança, né? Juntando. Porque na Índia, antigamente, na origem, tudo era conectado. A interpretação, a música e a dança. Não existia separação, né? Entre as artes. Era tudo íntegro para funcionar como oferenda à divindade. Como oferenda no tempo. O que eu posso fazer, talvez, é só tentar um pedacinho, né? Ah, legal. Seria bom. Se precisa ficar em pé ou sentada mesmo? É, eu posso fazer aqui. Pode. Vou fazer só o gesto, né? Só nas mãos, né? É, vou fazer um, na verdade, que é tradicional, esse não está. Na peça, mas só para ilustrar, né? Ilustrar. Vai falar de uma moça preparando o casturi, que é uma pasta de sândalo, né? Para adornar a testa de Krishna. E aí vai dizer como ele fica resplandecente com isso. Ele vai descrevendo Krishna, que é esse deus, um deus bem famoso lá na Índia, né? Muito cultuado no movimento de parte, né? Que segura a flauta, né? E aí vai dizer que ele tem um piercing e ele anda tão suavemente que ele, o piercing dele tem uma pérola penduradinha, assim, quando ele anda, balança de um lado para o outro. E ele toca lindamente a flauta e encanta o coração das pessoas com a música. Então, a música é assim. Essa música é uma música tradicional de um guru chamado Virgil Maharaj. Ele que coreografou, né? Então, começa. Virgil Maharaj. Flávia 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 A lemos é da tua personagem? Cadambini Cadambini Quem mais aparece na peça? Olha, é uma peça Além da... tem vários personagens Vários, vários personagens Ela é ao longo do caminho porque ela vai Quase fazendo uma peregrinação E ela vai encontrando várias E nessa peregrinação ela vai conseguindo Alguns amigos Um fiel escudeiro que é quase um Sancho Pan Que é feito pelo Fabinho Refort É lindo, é lindo Então eles vão De repente ela se apaixona no meio do caminho Ela encontra a Suda, ela encontra a Colica Quantos atores? Acho que tem muita gente lá Nove atores E como vocês podem ver E é uma peça Quando vocês tiveram aqui uma pequena amostra É de uma delicadeza Eu nunca participei de uma peça Tão feminina Por mais é cheia de homem Mas é o lado sensível do masculino Sensível, né? O sensível é você redescobrindo o que é viver Mas de uma forma muito Poética Muito poética E muito engraçada Porque o Kiko não consegue escrever A gente não consegue A gente tem umas fotos Aí temos fotos da peça Os livros dos mortos que estão fazendo aonde? Espaço Viga No Viga Aqui na Capote Valente Sumaré, né? Sumaré Próximo momento é Sumaré Ah, já temos umas fotos aí Inês Aranha Inês Aranha Maravilhosa Inês Aranha Uma das personagens Rui Andrade Rui? Rui Andrade Ótima caracterização Parece um indiano mesmo Perfeito, né? Fantástico Essa é a Inês, né? Flávia 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 Eu falei Inês, imagina Flávia Lá no fundo é Tiesa Nove atores em cena Quem descobriu esse texto Afinal, do que foi o Kiko? Foi uma situação assim Curiosa que aconteceu comigo Curiosa assim em termos, né? Minha mãe estava Tive um problema de saúde E ela teve uma Como eu queria chamar? Morte clínica Os aparelhos pararam Passado um mês Dessa situação Eu a reencontrei Fim de Santos Porque eu sou de Santos, né? E encontrei a minha mãe Comecei a conversar com ela assim E senti ela assim Estrame diferente Eu não sei traduzir Mas muito mais próxima Como se ela estivesse mais em essência E aquilo me tocou profundamente Me tocou profundamente Eu estava lendo Ganhei um livro De um amigo meu Do Tagore De contos Aí eu estou lendo Lá e li os livros E os mortos Lá que eu li o conto Eu falei Olha o meu Eu entendi Consegui compreender melhor O que se passou Porque foi uma beleza O que aconteceu, né? Aí eu falei com o Kiko Na época eu estava no Indac Há 11 anos atrás Isso E aí contratamos o Kiko Ele fez uma primeira versão do texto Na escola Indac de Teatro Fizemos a primeira versão do texto Há muito tempo atrás Eu sempre fiquei com vontade De montar Ficou com essa coisa na cabeça Falei Kiko A gente ainda vai Montar essa peça profissionalmente O Mauro do Rabino Anato Tagore Olha Luxo Luxo Tem um espetáculo Baseado no Malabro do Tagore E com a Rátima Cantando Bem embasado E com um grupo Muito maravilhoso A Rátima Bale Cantando ao vivo Tocando seus harmonios Cara E ela canta os poemas do Tagore Tagore, né? Pois é Maravilhoso Companhia Círculo Miragem Maravilhoso Responsabilizado por esse trabalho Flávia, obrigado por você ter vindo Obrigado Sempre bom te reencontrar André Puxa Obrigada Maravilha Prazer Obrigada Obrigada O que nós temos agora? Agora